O que é o Carnaval de Salvador? 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 Era uma inocência completa mesmo, não minha, mas de todos os participantes. Eu lembro que a gente não tinha essa relação com o telespectador, a gente não sabia nem o que estava fazendo ali. E de repente você vê que no 12 as pessoas já têm estratégias, já têm assessorias, já têm empresários, já têm sites, já têm toda uma história. E aí entra um menino puro, do interior, que você vê que está lá, que não sabe nem o que está acontecendo com a vida dele, não tem ideia. Outro dia eu ouvi ele comentando, imagina, se eu sair da casa, eu não vou nem ter onde passar o Carnaval no Rio de Janeiro porque eu não tenho amigo aqui, entendeu? Quer dizer, não tem ideia do que ele está fazendo com a vida dele realmente. E isso acaba conquistando as pessoas, porque é o diferente, né? É o diferente que acaba se destacando, é a pureza, a inocência. Então eu acho meio inevitável ele ganhar. Maraleca, você inaugurou as Big Brothers nuas na Playboy, 10 anos atrás. Você imaginava que iria tão longe? Eu nem imaginava que teria uma segunda edição, né? Quando a gente fez, quando eu participei do primeiro Big Brother, eu não tinha realmente ideia do que seria o Big Brother, da capacidade de mobilização desse programa, né? Porque as pessoas realmente se mobilizam para assistir o Big Brother. E não tinha ideia de que haveria a segunda, a terceira, muito menos chegaria até a décima segunda com o sucesso que é. Então nunca imaginei que eu faria uma Playboy. Então imagina, depois de 12 edições, e cada edição tem ensaio, uma musa e coisa assim, então... Mas sucesso para todas, né? Você faria de novo? Então, não sei. Eu acho que depois de passar por um Big Brother, eu não tenho um problema com o nu, sabe? Eu acho que o nu não é a pior maneira de se despir. Eu acho que no Big Brother a gente despe coisas tão piores do que o corpo, que a Playboy, se tivesse uma boa proposta, encararia numa boa, sem o menor problema. E o daqui pra frente, o que você vai fazer? Está preparando? Então, eu já era de teatro antes do BBB, e continuei meu caminho no teatro, participei de várias produções depois. Dei um tempo pra maternidade agora, tô com um bebê de um ano e meio. E volto aos palcos agora, dia 12 de maio, no Teatro Tuca. Estreio uma peça que foi escrita pelo Voitila, pelo Papa. E é um musical, uma comédia musical, que estreia no dia 12 de maio no Teatro Tuca. Você tá convidadíssimo. André, quero te ver lá e todos vocês, pessoal da Ken, leitores da Ken. Faço questão de receber vocês lá. Você vai cantar? Pois é, tô me preparando, né? Tô me preparando, tô fazendo aula de canto já há algum tempo. Não sou cantora, não tenho pretensão de ser. Sou uma atriz que tá buscando um novo caminho aí. Vamos curtir agora o carnaval da Ken? Muito! Se Deus quiser, vai ser um carnaval inesquecível, tenho certeza disso. Obrigado pela entrevista. Obrigada, André, é um prazer estar com vocês. Quem online?